Esse é o rapaziada Emerson Braza, novamente aqui, diretamente da Marquês aqui. Aqui tá Fernando Leal, o seu banjo aí, conforme prometido. Fernando Leal comprou o banjo lá do... ele é de Ceará, né? A cidade de Sobral, Ceará. Beleza, Fernando? Seu banjo bonitão aqui, ó. Todo vermelhão, bonitão pra você. Tô mandando hoje no correio, beleza? Um abraço e muito obrigado pela aquisição do seu instrumento aí, valeu? Obrigado, hein? E quem ainda não comprou os instrumentos, é só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!